Carecas de Saber, que maravilha, é imperdível! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Carecas de Saber. Estamos aqui hoje para falar do governo Sarney. Finalmente acabou a ditadura, tivemos eleições, mas indiretas. Lembrar que a emenda Dante de Oliveira, das diretas já, aquele movimento popular enorme, foi derrotada. Nas eleições indiretas venceu Tancredo Neves. Tancredo Neves morreu entre a sua eleição e a sua posse, assumindo então seu vice, o José Sarney. Sarney então é o primeiro presidente civil desde quem? Quem foi o nosso último presidente civil? João Goulart, certo? Presidente que levou o golpe em 1964. Desse modo, aqui a gente chama, nos livros de história aparecem, essa fase pós-ditadura militar, ela é chamada Nova República. Apesar que vocês vão ver que de nova ela não tem muita coisa, mas a ideia é que se inaugure uma nova fase na República Brasileira, uma fase democrática. Falando em democrática, é por aqui que a gente vai começar. Se a gente vai mudar o sistema de governo para um governo democrático, a gente vai precisar mudar a Constituição, porque a Constituição anterior, a de 67, era a Constituição que foi elaborada durante o período militar. Desse modo, não era uma Constituição exatamente democrática. Então, a Constituição de 88, a Constituição que nós usamos até hoje, ela é chamada Constituição Cidadã. Ela é considerada pelos analistas do direito internacional uma das Constituições mais completas do mundo, até por ela ser assim tão recente, e até por ela ter sido elaborada num momento em que a gente está saindo de um período de exceção, de um Estado extremamente violento e repressor e sem direitos sociais. Então, ela vai justamente... Por que ela é chamada Constituição Cidadã? Porque ela vai justamente ampliar a noção de cidadania. O que quer dizer ampliar a noção de cidadania? Quer dizer reconhecerem mais indivíduos a cidadania. Ampliar quem é cidadão e o que o cidadão pode fazer, o que o Estado deve fazer pelo cidadão. Então, vamos lá. Começando pelo direito de voto. Aqui o voto é direto. A Constituição entra, voto direto. Voto universal. Voto para homens e mulheres já desde 1934. A ampliação aqui do voto se dá pela idade, em primeiro lugar. Então, é permitido que se vote aos 16 anos e até os 65. Ah, mas que isso não é permitido? É permitido. Acima dos 65 anos, assim como vocês devem saber, entre os 16 e os 18, o voto é facultativo. No entanto, existe uma outra categoria para a qual, independente da idade, o voto é facultativo no Brasil. Sabem qual é? Estão aqui os analfabetos. Para os analfabetos, o voto é facultativo. E aí alguns dirão assim, mas é um absurdo o analfabeto votar. Como é que o analfabeto vai entender de política? E eu digo para vocês procurarem um poema do Bertolt Brecht, chamado Analfabeto Político, em que ele diz algo mais ou menos assim, que o analfabeto político, ele é burro, porque ele bate no peito para dizer que odeia política. E não percebendo que tudo que ele faz na vida dele, é ele ir e vir a algum lugar, o preço que ele paga no feijão, tudo isso depende diretamente da política. E o que isso tem a ver com o analfabeto aqui? Esse analfabeto, ele não sabe ler e escrever. Isso não quer dizer que ele seja analfabeto politicamente. Vejam, existem muitos doutores, pós-doutores, professores de universidades internacionais que são analfabetos politicamente. A alfabetização letrada não está relacionada ao analfabetismo político. E é esse o reconhecimento que vem aqui. Vamos pensar, existem pessoas de classe média, de classes altas, que não fazem muito uso de serviços públicos. Elas observam o governo, como está a economia, o que o governo está fazendo, se tem corrupção. É esse o uso político que eles fazem. Vamos pensar nas pessoas que são marginalizadas na nossa sociedade. Vocês já devem ter estudado aí em geografia o que quer dizer marginalização social. Desse modo, as pessoas usam transporte público. Elas usam a saúde pública. Elas usam a educação pública. Elas veem o alimento que o filho recebe na merenda escolar. Será que essas pessoas não sabem avaliar qual é a melhor gestão de prefeitura, de estado e de presidência da república? Será que essas pessoas não conseguem ver quem é o indivíduo que vem tentar trocar a cesta básica pelo voto dela? Será que essas pessoas não conseguem perceber o mundo da política no cotidiano delas? A gente está associando coisas diferentes aqui. O analfabetismo letrado não está relacionado ao analfabetismo político. Pelo contrário, às vezes essas pessoas sabem mais de política do que nós que estamos aqui sem usar os serviços públicos que elas usam. Desse modo, pessoal, é uma grande conquista social a permissão do voto aos analfabetos. É a primeira constituição, questão da FUVEST 2007. Primeira constituição da história do Brasil a permitir o voto dos analfabetos. Constituição atual, 1988. Certo? Ninguém vai errar essa. Eu errei essa quando eu prestei vestibular. Estou transmitindo esse trauma para vocês. Eleição em dois turnos. Por que dois turnos? Para ratificar, ou seja, confirmar quem é que venceu. Por quê? Porque, às vezes, o candidato vencia com 25% dos votos. E que se fossem... Havia um segundo turno, ele provavelmente não ia vencer. Então, para ficar mais democrático, para a vontade popular efetivamente ser reconhecida nas urnas, cria-se a ideia de dois turnos para presidente, governador e para cidades maiores de 200 mil habitantes. Outras razões que essa constituição é chamada cidadã. Ela veta, ela busca eliminar qualquer forma de discriminação. Nossa primeira constituição que prevê crime de racismo. Ou seja, racismo é crime. Pergunta. Vocês já viram alguém ser condenado por racismo? Não? Nem eu. Isso quer dizer que o Brasil não é racista? Bem sabemos que muito pelo contrário. É um país bastante racista, inclusive. Desse modo. Por que ninguém nunca foi condenado por crime de racismo? Porque os indivíduos que elaboraram a constituição foram muito espertos. Claro que existem pessoas de diversas orientações políticas. A maior parte delas, já vou adiantar para vocês, era do PMDB, que elaborou a constituição. E eles criaram um artigo chamado injúria racial. Então, quando alguém comete um ato racista e aí ela é denunciada, o racismo, ele pressupõe uma prática recorrente, um ismo. Essa pessoa, ela é racista em todas as suas relações. Isso é muito difícil de provar. Então, essa pessoa, normalmente, ela é enquadrada em injúria racial. Ou seja, uma vez na vida dela, ela cometeu um ato de injúria racial. Desqualificando essa ideia de racismo. Por que isso é problemático? Porque o racismo é um crime inafiançável. Ou seja, você não pode pagar fiança. Você fica preso, necessariamente. Ao passo que a injúria racial tem penas extremamente brandas. Se for real em primeira instância, é multa, cesta básica, serviço comunitário. Nem presa a pessoa vai. Então, por isso que vocês nunca virão ninguém ser preso por racismo. Porque a gente manobra o código penal. Leis trabalhistas, pessoal, elas são consolidadas aqui. As leis já previstas lá pela CLT. E a gente tem algumas novas leis, né? De mudança de lá pra cá, a gente tem o FGTS que foi criado na ditadura militar. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ali, na época do arrocho salarial, criou-se o FGTS. Aqui, o que se cria? Licença maternidade, licença paternidade. A lei que você tem de pagar horas extras 50% ao sábado, 100% aos domingos e feriados. Um terço de férias. E são essas que eu me recordo, novidades de leis trabalhistas aqui. E aqui, pessoal, uma coisa que eu acho muito espantosa. A nossa Constituição de 1988, ou seja, tem quase 30 anos de idade, ela prevê a reforma agrária na Constituição. Nesses quase 30 anos, vocês já viram a reforma agrária ser feita? Estou esperando, estou esperando, junto com alguém, ser preso por racismo. Por que a reforma agrária não foi feita? Porque a reforma agrária teria que ser feita por quem? Pelo Congresso. Existe um grupo muito forte no Congresso, chamado de bancada ruralista, que são os grandes latifundiários do Brasil. Desde quando os grandes latifundiários do Brasil estão no Congresso? Vocês lembram? Desde que existe Congresso no Brasil. Eles controlavam antes as câmaras municipais, na colônia, depois vão controlar o Congresso, o Senado. Então, até hoje, a bancada ruralista, chamada hoje, é a bancada que defende o direito ao latifúndio e combate a reforma agrária, combate a demarcação de terra indígena. Dessa maneira, a reforma agrária não é que nunca houve uma medida de reforma agrária. A gente tem assentamentos de terra justificados pela reforma agrária aqui e ali. Tem aí vários no Brasil, se vocês forem olhar. Agora, uma reforma, ela pressupõe que ela reforme, não que ela mexa aqui. É como se você pensar, ah, vou fazer uma reforma na minha casa, só que eu só estou trocando uma lâmpada. É mais ou menos isso. Não é uma reforma, são ações pontuais, certo? Muito bem. No plano econômico, pessoal, vamos lembrar o que a gente estava falando. Aqui a gente está na ressaca do milagre brasileiro. Aquele problema enorme, a inflação no teto, as contas públicas comprometidas, o país sem investimento nenhum. Qual é a prioridade desse governo? Baixar a inflação. Então, o Sarney vai criar um plano econômico chamado Plano Cruzado. O Plano Cruzado, ele troca a moeda brasileira do cruzeiro para o cruzado. O Plano Cruzado, ele tem dois objetivos fundamentais. Fazer de uma vez só ele quer. Vocês nunca vão adivinhar. Mesma coisa que todos os planos econômicos até agora queriam. Baixar a inflação, fazer o Brasil voltar a crescer. Como ele faz isso? Estímulo ao crédito. Ou seja, estimula que as pessoas comprem a prazo para incentivar o consumo. Baixar os juros drasticamente para que as pessoas falem se eu fizer uma compra agora, ela não vai lá na frente ver ou deu com outro valor porque os juros são baixos, vale a pena. Aí vocês vão me falar. Mas eu vou, se a gente estimular o consumo, aumenta. Procura o preço, não aumenta? Certo. E aí, qual é o grande lance do Plano Cruzado? Congelamento de preços e salários por um ano. Artificialmente, o governo impõe que ninguém pode aumentar preço nem aumentar salário por um ano. Então, você põe a economia para girar, estimular a produção porque as pessoas estão comprando, você estimula a produção sem subir o preço. De modo que quando esse descongelamento for feito, essa é a ideia, na teoria tudo é ótimo, né? Quando esse descongelamento for feito, o país esteja em plena produção e a inflação controlada. O país volta a crescer, inflação controlada, apontou, ótimo, maravilhoso. Qual é o problema? O problema é que, por conta desse congelamento e aumento da procura, o que as empresas fazem? Suspendem a fabricação dos produtos ou produzem muito pouco para faltar produto no mercado mesmo. Outras ainda não tinham um capital de giro tão intenso para passar a produzir mais. Então, elas continuam produzindo o mesmo que tinha antes porque elas não têm dinheiro para produzir mais. Outras ainda estavam já com o preço tão baixo diante da crise inflacionária que o preço que elas vendem as coisas é mais caro do que o que elas usam para fabricar. Por exemplo, se você ou a matéria-prima é importada, o preço lá fora não está congelado. Então, se o preço lá aumenta, você não pode aumentar seu preço aqui, nem convém fabricar, porque o preço de fabricar vai ser mais caro que o preço da venda. Qual o resultado disso? O resultado disso é que começa a faltar produto no mercado. E aí, qual é o efeito? O efeito é inverso. Se reduz a oferta e a procura é grande, o preço dispara, só que o preço está congelado. Pergunta, como que a gente garante que o preço esteja congelado? O Sarney vai criar um método de fiscalização muito eficiente chamado de Fiscais do Sarney. Os Fiscais do Sarney não fiscalizam o Sarney, eles fiscalizam para o Sarney. Quem é o Fiscal do Sarney? Sou eu, é você, é o Tião, todo mundo é fiscal do Sarney. Distribuiam-se broches na época escrito eu sou o Fiscal do Sarney para as pessoas colocarem no peito e saírem. Por quê? Porque você vai no mercado, aí você vê que o preço aumentou, você denuncia. Tem lugares aí, tem fotos que vocês encontram escrito como é? Espera aí, gente. Com estabelecimento lacrado por ordem, por desrespeito ao congelamento dos preços. Vocês vão encontrar isso por aí, tá? Então, quando descongela os preços, a inflação vai a 90%. 90% ao ano? Não, não. Ao mês. 90% ao mês. Pessoal, pergunta, por que é que eles seguraram o congelamento por tanto tempo se era óbvio que não estava dando certo? Por que ele já não descongelou logo quando começou a dar problema? Simples, porque isso aqui começou a dar problema alguns meses antes da eleição para a Constituinte. Vocês lembram o que é Constituinte? Constituinte é uma assembleia de representantes do povo responsável por elaborar uma Constituição. a Constituição ela vai reger o país teoricamente o resto da vida desse país. Apesar da gente ter sete na nossa história. Então, o que que acontece aqui? Se ele descongela os preços, a popularidade do Sarney e do PMDB cai. Se a popularidade do PMDB cai, cai o número de pessoas do PMDB eleitas na Constituinte. Então, ele segura esse congelamento até a eleição para a Constituinte. De fato, o PMDB tem ampla maioria na elaboração dessa Constituição. Aí, qual é a consequência desse ato? Essa inflação aqui, super básica, de 90% ao mês. As pessoas, pessoal, faziam nessa época compras de manhã à tarde, se eu esquecesse alguma coisa, o preço já era outro. O preço se ajustava várias vezes no dia. Talvez os pais, os avós, os tios de vocês façam ainda a compra do mês. A compra do mês é uma mania que se criou nessa época. Por quê? Porque daqui o governo Collor também é um problema inflacionário muito grave, a gente vai falar disso na próxima aula. Por quê? Porque você recebe o dinheiro, você já vai no mercado e compra tudo que você tem que comprar para o mês todo. E ai de você, se você esquecer alguma coisa ou se você calcular mal e faltar no final do mês. Porque aí o preço vai estar quase o dobro. Certo? Então, pessoal, vejam que aqui, se o Sarney resolver o nosso problema do ponto de vista democrático, a gente tem uma Constituição aqui referência no mundo todo, ainda que não seja muito concluída como a gente está falando, a gente tem uma questão econômica aqui que, além de não melhorar, capaz até que tenha piorado em virtude desse congelamento de preço. Certo? O que vai acontecer? Ele vai trocar o ministro da Fazenda, aqui o ministro é o Dilson Funaro, aqui ele tem outros dois ministros, um deles até o Bresser é o sobrenome. Eles vão propor outros planos econômicos, que é mais fácil ter ajoelhado e pedido aos céus para a economia melhorar do que executado esses planos aqui. Não tem efeito nenhum, são irrelevantes, de modo que o governo do Sarney termina nesse caos econômico e é isso que ele vai deixar para o seu sucessor. Em 89, então, nós temos eleições diretas. Primeira vez que nós temos eleições diretas desde quando? Desde 1960, quando o Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil, certo? Então, desde 1961 que nós não temos um presidente diretamente eleito mandando no Brasil. Aqui nós vamos ter essa eleição, para o segundo turno vão disputar o Collor do Partido da Reconstrução Nacional e o Lula do Partido dos Trabalhadores. O resultado dessa eleição vocês já conhecem, nós vamos falar de governo Collor, da campanha do Collor e, claro, do impeachment do Collor na próxima aula. Gostou da aula? Curte aí. Não gostou? Xinga, comenta, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula. e, claro,